Só que interessante ainda dentro da área da saúde, o Hospital Regional do Oeste, lá de Chapecó, realizou a primeira transmissão ao vivo de uma cirurgia de tumor cerebral. Olha que curioso. Vamos pra lá? Uma e três da tarde, Bastos, conta pra gente qual foi o motivo desta transmissão ao vivo de uma cirurgia tão complexa. E claro que foi um marco aí na história da saúde pública do Oeste Catarinense. Conta pra gente os detalhes. Isso aí, Fernando. Bem isso que tu falou. Inclusive, é a primeira vez que foi realizada essa transmissão ao vivo no Hospital Regional do Oeste e também em praticamente toda a nossa região aqui. Foi um marco importante. A gente lembra que essa cirurgia, ela é considerada comum, inclusive, com paciente acordado. Esse procedimento foi realizado no último dia 28 de novembro, agora, essa semana, em um paciente com 46 anos de idade. O neurocirurgião, responsável por ter feito todo esse procedimento, ele mandou um vídeo pra gente contando um pouco mais de detalhes sobre essa novidade que aconteceu no Hospital Regional do Oeste. Vamos acompanhar. A transmissão online, ela nada mais é que um processo de educação médica continuada. Na área da saúde em geral, onde a gente tem acesso em tempo real a tudo que vem acontecendo em uma cirurgia. Geralmente, são cirurgias complexas, como o nosso caso de ontem, onde era um tumor cerebral envolvendo a área da fala, a área do movimento, onde já é preconizado realizar essa cirurgia com paciente acordado e monitorado. E agora, com o envolvimento de todo o Hospital Regional, de toda a equipe de enfermagem, de equipe médica, equipe da PRI, com apoio, como quem sabe fazer, para o pessoal de São Paulo, essas transmissões, foi realizada, foi consolidada essa transmissão online. Nessa transmissão, inicialmente voltada para o público com interesse da área da saúde, a gente pode fazer comentários, pode trocar ideias online, saindo do modelo antigo e tradicional que está presente na sala cirúrgica, passando para um método online, com todos os seus recursos digitais, onde o aprendizado é ainda mais consolidado. Só para a gente registrar, viu, Fernando, em março, durante um simpósio que vai ocorrer, vai ser feita uma outra cirurgia de retirada de tumor com transmissão ao vivo, só que dessa vez para todo o país. Voltamos ao estúdio. Bastos, muito obrigado pela informação, curioso demais, que legal.